Neste vídeo, vamos representar graficamente algumas retas, usando a interseção com os eixos coordenados. Antes de mais, uma reta é definida por dois pontos. Se determinarmos dois pontos, se conseguirmos marcar dois pontos, podemos ligá-los e prolongar a reta em ambos os sentidos. Dessa forma, traçamos a reta. Neste vídeo, os dois pontos que vou escolher são os pontos de interseção com os eixos coordenados. Os pontos de interseção com os eixos coordenados. E há dois. O do eixo dos x e o do eixo dos y. E estes são os pontos onde as retas interceptam os eixos dos x e dos y. Só para que fique claro, este é o eixo dos x, aqui no meu gráfico. Este é o eixo dos x, continua. Este é o eixo dos x. E este, no meio, na vertical, é o eixo dos y. Este é o eixo dos y. Acho que não conseguem ver o que escrevi. Este é o eixo dos y. Vou mostrar-vos o que quero dizer por pontos de interseção com os eixos coordenados. Vamos fazer a linha A. A linha A. Vou usar uma cor diferente da que usei para os eixos. Na linha A, temos a equação y igual a 2x mais 3. Em primeiro lugar, vamos lá ver o que acontece quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, qual é o valor de y? y será igual a 2 vezes zero mais 3. 2 vezes zero é zero. Portanto, y será igual a zero mais 3, ou simplesmente a 3. Então, o ponto x igual a zero, y igual a 3 satisfaz esta equação. Pertence à reta definida por esta equação. O ponto zero, três. Vou representá-lo no gráfico. O ponto zero, três. Reparem, este ponto, quando x é igual a zero, está no eixo dos y. Quando x é igual a zero, chamamos este ponto de interseção com o eixo dos y. Porque é aqui que a reta intercepta o eixo dos y. Agora, façamos o mesmo em relação ao eixo dos x. Agora, suponhamos que y é igual a zero. Se y for zero, temos zero igual a 2x mais 3. Subtraímos 3 a ambos os lados da equação e dá menos 3 igual a 2x, dividimos ambos os lados por 2 e dá menos 3 meios é igual a x. Menos 3 meios é o mesmo que menos 1 e meio. Então, sabemos que o ponto menos 3 meios, zero, no segundo cenário, y é igual a zero, sabemos que este par de valores, x e y, também satisfaz esta equação. O que este ponto também pertence à reta. Então, menos 3 meios, lembrem-se, é o mesmo que menos 1 e meio. É aqui. E y é zero. Acabamos de determinar o segundo ponto. Quando y é zero, temos a interseção com o eixo dos x. O ponto de interseção com o eixo dos x. É o ponto de interseção com o eixo dos x. Depois, se quisermos traçar a reta, ficará assim. Vou ligar os pontos a prolongar a reta. Prolonga-se em ambos os sentidos eternamente. E já temos a reta traçada. Ok. Vou fazer mais um exercício destes. Não quero que isto fique demasiado confuso. Vou apagar isto tudo e vou apagar isto também. Podem parar o vídeo se quiserem. Não devia ter feito isto. Apaguei os eixos. Bom, mas ainda se veem. Vou voltar a desenhá-los. Vou desenhar... Assim está bom. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y aqui. Vou resolver a linha B. Parece-me interessante. Na linha B, temos 6 vezes x menos 1 igual a 2 vezes y mais 3. Vejamos o caso em que x é igual a zero. Quando x é igual a zero, esta expressão passa a ser 6 vezes menos 1. Porque isto é zero. 6 vezes menos 1 é menos 6. É igual a... Vou distribuir isto. 2y mais 6. Multipliquei y e 3 por 2. Subtraímos 6 a ambos os lados e ficamos com... Menos 12 igual a 2y. Subtraí 6 a ambos os lados para passar este 6 para o lado esquerdo. Subtraímos 6 a este lado e este desaparece. E subtraímos 6 aqui. Passamos a ter menos 12. Dividimos ambos os lados por 2 e dá... Menos 6 igual a y. O primeiro ponto da reta é... x igual a zero, y igual a menos 6. x igual a zero, y igual a menos 6. Esta é a intersecção com o eixo dos y. Agora vejamos o que sucede quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, vamos voltar à equação original. Temos... Vou escrever isto de uma forma ligeiramente diferente. Quando y é igual a zero, temos 6 vezes x menos 1. Vou distribuir o 6. Temos 6x menos 6 igual a... 2 vezes y. Y é igual a zero. Portanto, ficará 2 vezes 3. Tudo isto dá 3. Portanto, é igual a 6. Vamos subtrair 6 a ambos os lados? Não. Vamos adicionar 6 a ambos os lados. Queremos eliminar isto. Por isso, temos de adicionar 6 para que passe a zero. Ficamos com 6x igual a... Adicionamos 6 ao lado direito. 12. Dividimos ambos os lados por 6 e dá... x igual a 2. O outro ponto de intersecção é x igual a 2, y igual a zero. x igual a 2, y igual a zero. Aqui. Esta é a intersecção com o eixo dos x. Para traçar a reta, basta ligar os pontos. Ligamos os pontos e fica assim. Nunca consigo desenhar retas direitas. Mas acho que dá para ter uma noção. Dois pontos definem uma reta. Vou fazer mais um exercício destes. Se calhar posso fazer um aqui em cima, neste espaço. Vamos fazer... Sei lá. Vamos fazer a linha D. Podem depois fazer a linha C se quiserem praticar mais um pouco. Na linha D temos... x mais y igual a 8. Este é muito simples. Quando x é igual a zero, qual é o valor de y? Se isto for zero, y só pode ser 8. E quando y é zero, qual é o valor de x? Quase podíamos tapar isto. Daria x mais zero é igual a 8. x é igual a 8. Foi muito fácil de determinar. Temos um ponto 0, 8. 0, 8. Esta é a intersecção com o eixo dos y. Depois temos o ponto 8, 0, que é a intersecção com o eixo dos x. E agora é só unir os pontos. Fica mais ou menos assim. Ok. Agora vamos resolver este problema. Numa marciaria local, os morangos custam 3 euros por quilo. E as bananas, 1 euro por quilo. Certo? Imagina que eu tenho 10 euros para gastar. Tenho 10 euros para gastar. Em morangos e bananas. Faz um gráfico que mostra que combinações de ambos os frutos posso comprar. De modo a gastar precisamente 10 euros. Vou desenhar os eixos. De modo a que se vejam. Este é o eixo horizontal. Só pela piada, em vez de lhe chamar eixo dos x, vou chamar-lhe eixo dos morangos. Morangos. Não. Vou chamar-lhe M. M de morangos. M é igual ao número de morangos. Já devem estar a perceber o que vou fazer. B representará o número de bananas. Bananas. Vou traçar o eixo dos Bs. Vou pôr o número de bananas no eixo vertical. Este é o eixo dos Bs. B de banana. Os morangos custam 3 euros. Desculpa. Isto não é o número de morangos, mas a quantidade de quilos. Vou emendar. Não nos interessa o número de bananas, mas sim os quilos de bananas. E aqui temos os quilos de bananas. Os morangos custam 3 euros por quilo. E as bananas, 1 euro por quilo. Quanto dinheiro vou gastar? Vou gastar 3 euros vezes o número de morangos, uma vez que custam... Não. Vou gastar 3 euros vezes a quantidade de quilos de morangos, já que custam 3 euros por quilo, mais 1 euro vezes o número de quilos de bananas. E, segundo o enunciado, tenho 10 euros para gastar em ambas as frutas. Portanto, isto será igual a 10 euros. 3 vezes o número de quilos de morangos, mais o número de quilos de bananas, é igual a 10. 1B é o mesmo que B. Portanto, podemos reescrever isto como 3M mais B é igual a 10. Então, vamos lá representar isto graficamente. Imaginemos uma situação em que não compro morangos. Se não comprar morangos, tenho 0 quilos de morangos. Como fica a equação? Fica 3 vezes 0 mais B é igual a 10. Isto é 0. Portanto, B é igual a 10. Temos o ponto 0 quilos de morangos, 10 quilos de bananas. Se comprar 0 quilos de morangos, posso comprar 10 quilos de bananas, aqui. E o outro cenário? Imaginemos que não compre bananas. Compre 0 quilos de bananas. Façamos a substituição na equação. 3 vezes o número de quilos de morangos, mais 0 quilos de bananas, é igual a 10. Isto é 0. Se dividirmos ambos os lados por 3, dá... Se não comprar bananas, posso comprar 10 sobre 3 quilos de morangos. Ou seja, 3 quilos e 1 terço. E temos o ponto 3 e 1 terço quilos de morangos, 0 quilos de bananas. 3 e 1 terço quilos de morangos, 0 quilos de bananas. Depois, é só unir os pontos da reta. Vou desenhar esta reta apenas no primeiro quadrante, uma vez que não podemos ter um número negativo de quilos de bananas. Não vou vender quilos de bananas, tal como não podemos ter um número negativo de quilos de morangos. Também não tenciono vender morangos. Vou comprar. Portanto, esta é a quantidade que vou comprar. Vou unir os pontos aqui. Isto é interessante, porque esta reta mostra todas as combinações possíveis de quilos de morangos e de bananas. Por exemplo, este ponto aqui, não sei se estou a desenhar com precisão. Se comprar aproximadamente 5 quilos de bananas, poderei comprar um pouco menos do que 2 quilos de morangos. É isso que este gráfico me diz. Se comprar 3 quilos de morangos, se comprar exatamente 3 quilos de morangos, posso comprar 1 quilo de bananas. Todos os pontos da reta representam as combinações possíveis para 10 euros.